Cheguei pessoal, subidinha bem íngreme, cheio de cascalho, estamos na Romaria e Maria Rocha e a visão aqui de cima é bonita, não poderia deixar de vir aqui, no ano passado eu não vi, só fiquei lá embaixo e esse ano eu falei não, vou subir, e lá está, onde vai ter a festa, tem um forró, vai ter a missa, Maria Rocha, aqui em cima da serra, cena é bonita para lá ver outros locais, o pessoal chegando lá para a Romaria, levando aqui para a Mirim, nossa Bahia, nosso Nordeste, tem de melhor, nós estávamos ali agora, fizemos a caminhada e agora começou a missa, eu vou filmar aqui um pouquinho e vou descer, vou mostrar do outro lado, mas antes, veja mais um pouquinho aí, ali tem uma estrada que sobe, aquele lugar ali é chamado de bosque, bosque, você que não conhece, geradorzão está comendo por conta, que não tem energia, tem que ter gerador, vou ver se aqui dá para mostrar, ali a lagoa da tabua, mais algumas coisas para vocês, a lagoa da tabua lá, caturama, caturama lá, as plantações, as margens do Rio para a Mirim, plantação de manga, tudo muito bonito, deixa eu ver se dali dá para mim pegar mais um ângulo, é um filme mais rápido, eu não posso fazer filme demorado, porque o pessoal quer filme rápido, pouca gente tem vindo aqui, eu mato, antigamente, isso aqui era tudo limpo, pétala do Mocó, fica de frente para o meu sítio, tá longe, hein, tudo muito bonito, pessoal, Serra da Santana lá em cima, olha lá as torres eólicas, rapaz, primeira vez, daqui dá para ver, rapaz, olha lá, as torres eólicas, não sabia não, hein, as bichas são grandes, hein, tudo de bom, 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 Obrigado.